Música Vocês vão amar Eu tô tão empolgada Sua luz Que seduz e cativa Essa noite Você vai ficar chocada Eu sou Tchanga Outra iluminada Tchanga Eu sou a luz na escuridão Seu guia e seu clarão Faço um pedido com convicção Que venha do coração Ao meu redor Sempre a brilhar Estrelas tão ínfimas Bairando em vão Brilhando em vão Por todo o brilho Nunca mais forte que eu Sou luz Que seduz e cativa Eu sou a verdadeira lenda viva Aposto que eu vou te deixar chocada Eu sou ultra iluminada Essa é lunária Serra o calendário Olhem todos pra mim Eu sou simplesmente extraordinária Meu brilho cósmico te seduz E a noite ganha luz A via late a me ver brilhar Só resta me beijar Eu vivo a iluminar Sou espetacular Não tinha nada por aqui Quando eu cheguei E eu só queria chorar Me acabei Jade me deu a poção E a escuridão Virou esse lindo coral E eu brilhei Sou a luz que se pude sentir Eu sou a verdadeira lenda viva Aposto que eu vou te deixar chocada Eu sou iluminada Eu sou iluminada Cerro pra lendária Olhem tudo pra mim Eu sou simplesmente extraordinária Eu sou a luz Eu sou a luz Eu sou a luz Transcrição e Legendas Pedro Negri